Olá pessoal, fique fantástico, estamos aqui para jogar e enviando os outros caçadores Eu tenho os meus Invisimus Querem vê-los? No Metalman já tem nível 15, mas daqui a um mês irei ter a versão completa Invisimus Por enquanto ainda não passei a ver no Metalman Mas quando tiver a versão completa, quanto nem eu vou ir? Eu vou fazer vídeos Invisimus, claro Na maioria das vezes vou jogar-se, sem neto, sem neto Mas... Depois eu não poderei fazer alguns Invisimus Sem os Invisimus Em dois segundos, vou ver Tem um que é um que é um Sonic Um que é um botão de novas Um botão de novas Um botão de novas E ao meu botão de novas Um que é muito positivo É um botão de novas Com um botão de novas Um único botão de novas Um botão de novas Eu vou fazer um botão de novas Um botão de novas Não se suspeita, mas não se inscreve Os meus italianos Estou de penhão. Estou num sebolos E isso é meio louco, porque o moço, porque eu gosto de ver as figuras, porque sou peixe. Peixinhos. E por que o Payne-Pup? Ele é capaz de tirar uma luz. Ele é fofo. É da savana. Não é da savana. Ele é do Havard. Eu gosto muito de comprar, mas... O mundo do Payne-Pup são mais altos do que tu achas. Porque são caídotas no alimento. O Dog Tiger Shark. E ele é muito forte. Ele envia uma boa ficha. Eu gosto muito do Dog Tiger Shark, mas gosto muito do Tiger Shark. Mas o primeiro é que o meu porto de carpa do Tiger Shark não funcionou. Eu pego-me já para usar uma vez. Eu não pude usar o Tiger Shark. Também gostava de ter o Sanda Flame, mas não consigo. Eu sei. Eu, o rio, o Corpão, tem um creme, tem um creme, que é um minuto que não é. Eu gosto muito do Pai e o Cadá, mas não consigo. E o segundo, eu não consigo. Eu não consigo. Mas o outro é que eu trabalho, meu Berth. Os gritos do Carpão, não é quanto eu consigo. Os caras do Carpão, não é quase que você os caras ou não. O mesmo, meu caninho. Qualquer não. Mas o meu alleen-o, está a ofensão. Eu vou tentar o Gabriel. Eu já vou tentar enjol. O Heldum, é um neuzinho, tipo, neuzinho, cãozinho, ele é burro, ele é muito forte, mas ele é muito ruim, e eu vou tentar fazer com que eu fique mais forte, quando tiver a pessoa com burro, porém eu vou ficar com o burro, agora eu vou fazer a batalha. Eu vou combater por 55 nadas, 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 eu vou combater o número, não, é um vídeo só. Ok, primeiro escolho o metalmato, é o meu índice não mais forte. Trago Tiger Shark e escolho. Agora vou escolher os objetos. E assim vou usar. É isso que eu faço aqui, porque só me meto muito melhor. Nunca sim, vou tocar um pouco mais. Não, mas... a 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